Música Na sequência do grande investimento que a junta de freguesia de arroz fez nesta piscina, surgiu a ideia de promover esta grande obra que foi aqui feita, este esforço, dando a conhecer à população uma modalidade que é muito saudável e faz bem a toda a gente, nomeadamente às crianças. Por isso tivemos a ideia de fazer este festival de natação, convidando também duas outras equipes que são referências na natação, Sporting e Benfica. Eu penso que este festival, dando a conhecer à população que existe este equipamento, que foi remodelado e tem outras condições para receber as pessoas, vai com certeza atrair pessoas a virem fazer atividade física aqui. Prontos? Salve! Nós esperámos um bocado no princípio, porque disseram-nos que era às quatro, mas acho que sim, ficou bem organizado. Ganhei uma medalha de ouro das safetas e uma de prata de bruços. Música Nadei crole e costas. Tinham-me posto para crole e bruços, mas pronto, mudaram. Ganhei medalha de segundo lugar em costas. Já tinha ganhado uma, só que já era mais pequeno, tinha quatro, cinco anos. E já ganhei as medalhas de primeiro, mas pronto, voltei a ganhar uma de segundo. O balanço que fazemos é super positivo. As crianças gostaram bastante, ficaram bastante motivadas. Os pais também ficaram bastante satisfeitos com a experiência. É para voltar a repetir, porque o Roto do Bem foi um ambiente muito simpático, muito familiar, como sempre que a nossa piscina tem. Roto do Bem foi um ambiente muito bom.